Bom, boa tarde, meu nome é Lai, eu sou pesquisadora da USP e hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui no workshop Bate-Papo da APCS falando um pouquinho sobre o nosso projeto, o meu projeto de mestrado, sobre o desenvolvimento de um modelo de cálculo de custo de produção e um indicador de custo de produção de suínos para o estado de São Paulo e hoje nós fechamos uma parceria com a associação e com os produtores associados para que a gente possa desenvolver esse projeto juntamente à cadeia produtiva de suínos do estado de São Paulo e trazer uma ferramenta de gestão para os produtores então foi uma reunião extremamente rica, a gente conseguiu discutir bastante, entender quais são as demandas dos produtores entender o que a gente pode trazer para melhorar e como a universidade pode auxiliar aí no sistema produtivo então queria agradecer a oportunidade, agradecer a APCS, a toda a equipe que está envolvida nesse projeto a equipe do nosso laboratório e é isso, precisando de qualquer coisa a universidade está à disposição e não podemos ver o nosso trabalho maravilhoso vamos! e aí